E aí meu povo da Rodaz, mais um povoado aqui pra nossa série Povoado do Maranhão Hoje dia 23 de janeiro, sábado, a gente tá aqui na BR-222 né Tamo aqui, vindo aqui de Buriticupu, sentido Santa Luzia do Tide E esse povoado aqui é o povoado de ferro velho Antigo povoado do ferro velho Aqui que tem a ladeira famosa, a ladeira do ferro velho Que tem, ganhou esse nome né Por conta da quantidade de acidentes que tinha aqui há 20 anos atrás né Inclusive meu pai perdeu uma das carretas dele aqui Nessa falada, a curva do ferro velho Pois é, infelizmente né, também perdemos uma vida né Motorista Cara gente boa, cearense, Ronaldo Respeito aí a família né Nosso amigo Ronaldo E igual a eles, outros também né Muitos perderam a vida aqui no ferro velho E aquela história que eu falei, acho que eu já fiz vídeo aqui passando Não passando por aqui, mas falando dele, do ferro velho aqui Que infelizmente demora muito pros nossos governantes Fazerem a coisa certa né Que é construir estradas que realmente dêem condições pra gente trafegar Sem correr tanto risco Sem a gente correr tanto risco E antigamente essa era uma estrada que tinha uma curva altamente perigosa Que toda semana fazia tombamentos né Tipo lá a curva da Barra da Volta lá no Piauí Que eu fiz um vídeo recente aí Vou até deixar um card aí, certo? Pois é galera, então Aqui é o povoado de ferro velho Teve uma época que eles queriam mudar o nome Pra O nome de uma governadora daqui Uma ex-governadora Aí não sei o que foi que aconteceu não Vou ver se eu consigo botar a população aí do ferro velho aí pra vocês Povoadozinho pequeno também Cresce um pouquinho pra cada lado Quem é do ferro velho aí Foi morar em outros lugares aí Já deixa o like no vídeo né O ferro velho aqui tá querendo emancipar Tá querendo virar município Vira e mexe eles tão fazendo manifestação Tão fazendo reuniões O pessoal do Das associações comunitárias aí Os vereadores daqui da região Beleza? E ferro velho galera Eu acho, não tenho certeza Mas eu vou já me informar E vou colocar aqui pra vocês Eu acho que ainda é povoado de Buriticupu Ainda não é de Santa Luzia do Tide Mas eu vou já colocar no vídeo aí Eu volto com mais certeza né Vou botar na edição do vídeo aí Beleza? Aqui estamos subindo aqui o ferro velho Vamos já descer o ferro velho Pra vocês verem a curva né Que hoje foi Foi reestruturada né Abriram mais ela e tal Era um cotovelo antigamente né Quem passou por aqui Quem assiste o canal da rodagem E passa por aqui Já passou sabe né Tá aí a placa aí Esperantim na frente Santa Luzia do Tide né Não é do Paruá Do Tide De Santo Inês E agora a gente vai descer aqui A ladeira do ferro velho Aí abandonaram o ônibus velho aí Desceu o ferro velho aqui na manha Sem pressa Só de boa Estamos vazios né Estamos voltando vazios Não estamos carregados Pois é galera Muita gente Infelizmente perdeu a vida aqui Nesse trecho Por conta de Infraestrutura né Não conhecia O que a gente vem de fora Às vezes cansado Eu sempre falei que Às vezes não acontece Só por conta de De Ah porque o cara corre demais Às vezes o cansaço Às vezes o cara conhece O trecho Mas O cansaço faz com que ele Perca a freada Na hora certa Entendeu Então a gente não pode Estar julgando Que foi o que aconteceu Ah o cara passa lá Tantas vezes É imprudência Às vezes é cansaço Entendeu Pois é Mas a gente tem que estar Sempre ligado Nessas coisas né Pois é Aqui não Descendo aqui o ferro velho Vou mostrar pra vocês Lá embaixo A curva que era O cotovelo Beleza Galera que está chegando No canal da rodagem Que não é inscrito no canal Já se inscreve no canal O canal está crescendo Devagarzinho E vamos diversificando Todo o tempo Para a galera Os motoristas Nosso foco principal Os motoristas A galera da rodagem E os nossos admiradores Galera que gosta também De viagem E outras coisas Estamos descendo aqui Estamos vazios Por isso que a gente está Descendo solto Mas geralmente Quem desce carregado Aqui até hoje Desce se segurando Lá em cima Desde lá de cima Quem desce pesado E está aqui a descida Que acho que dá Mais ou menos Uns 3km de descida Por aí 3 a 4km Eu acho Acho que dá uns 3km Vamos fazer aqui O último descanso Aqui para chegar na curva Na famosa curva Do ferro verde É aqui Vou pegar um trânsito Aqui Mas dá para passar devagar Para mostrar para vocês Vamos ver se é aqui Ou se é mais na frente ainda Passar logo dele aqui Não vem carro A visão está boa É aqui galera A curva do ferro verde Deu o descansozinho ali Que acho que fizeram agora Mas antes era reto E aí aqui a curva Aqui o ferro verde A esquerda aqui Onde se perderam Tantas idas Tantos caminhões Hoje está aqui Está mais aberto Mas antes Isso aqui era um cotovelo Ao redor desse morro aqui Até hoje está Olha as marcas no chão Tem tombamento De vez em quando Aqui Pois é rapaziada É isso aí A história do ferro velho Por volta do ferro velho E Aquela história Nunca é bom a gente Estar falando De acidentes Essas coisas Mas a gente tem que estar falando Para poder Estar chamando a atenção Da galera aí Acidente acontece Por esses motivos Excesso de confiança Cansaço Muito difícil Acidente acontecer Problema mecânica Mas é isso Inexperiência São três fatores Inexperiência Excesso de confiança E cansaço É o que faz a gente acontecer Na maioria das vezes Então vamos ter cuidado Beleza? Valeu galera Quem está gostando aí Quem está gostando aí Dos nossos conteúdos Postando povoado E um pouquinho das histórias De cada povoado Eu vou estar mostrando para vocês Para trazer um conteúdo Legal para a galera Da rodagem E vamos chinelar Que eu vou dar uma paradinha Ali no No queijo Ali do Aquele queijo Que tem ali no iogurte Vamos ver se eu levo Um queijinho coalho Hoje para casa Beleza? Vamos que vamos Que Deus nos abençoe Que nos proteja sempre Nessas estradas Vamos estar sempre perguntando Quem não tem muita experiência aí Vamos estar perguntando A boca a boca É a melhor É a melhor forma De você estar se protegendo De estrada ruim Né? Dessas coisas e tal Surpresas que vem acontecer No caminho Tá bom galera? Valeu galera Um abraço para vocês aí Galera que está curtindo o canal Fiquem todos com Deus Tudo de bom